E aí galera, beleza? Bem-vindo ao canal. Se você é novo aqui, esse é o canal Cristão Atípico. Meu nome é Ezeias Bispo e esse é o quadro spoiler da lição. É um quadro que a gente dá um spoilerzinho da lição que vem nessa semana agora, né? Galera, a lição que a gente vai estudar essa semana é a lição 4. Os olhos do Senhor e a cosmovisão bíblica. E o voce para memorizar está lá em Provérbios 15, versículo 3, que diz assim Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Essa lição, galera, é muito boa porque ela vai falar sobre a cosmovisão. A gente não vê o mundo de forma neutra. Nossa visão é baseada em alguma coisa que nós já vimos em teoria de pessoas. Um exemplo é que muitas pessoas acreditam que, antigamente acreditavam que a Terra era o centro do universo, que ela estava estática, parada, né? E hoje nós sabemos que a Terra não é o centro do universo, nem da nossa galáxia. E também ela não está parada, ela está em movimento. Então, mais antigamente, os cientistas daquela época, as pessoas que eram tiros como mais inteligentes, acreditavam nisso. E hoje também é diferente. As pessoas acreditam que nós evoluímos de uma forma simples, né? E hoje estamos como nós estamos hoje. Mas tudo isso é baseado em teoria. Se você não sabe o que é teoria, é algo que não foi comprovado, né? Algo que não tem comprovação, né? A teoria do Big Bang, a teoria da evolução, é algo que não foi comprovado. É uma teoria, né? É uma coisa que foi feita por homem, mas não foi comprovado. Tudo isso nos leva à cosmovisão. O que é a cosmovisão? A cosmovisão é aquilo que nós vemos do mundo, né? O que nós vemos, o que o mundo é. E aí nós temos também agora a cosmovisão bíblica, que é um pouco diferente. Nós acreditamos que Deus criou o mundo, né? Nós acreditamos em um design inteligente. Isso é muito importante. E a lição dessa semana vai estar passando isso aí. Além disso, por que nós existimos, né? Será que nós existimos, né? A lição vai falar também. Será que nós somos frutos de alienígenas? Que nós não existimos, que somos programas de computador, né? Nós somos uma matrix. Mas na verdade, não é bem assim. Nós existimos de verdade, né? É por isso que é importante a gente ter a educação e a cosmovisão bíblica correta. Enquanto os evolucionistas não acreditam que nós evoluímos de seres simples, de descendência de macaco, nós acreditamos que Deus é o nosso Criador. E Deus, ele não prova, ele não tenta provar, na verdade, ele não tenta provar que ele existe. Ele já começa a escritura da Bíblia, né? Falando que no princípio criou Deus. Apesar que a Bíblia vai provar muitas vezes que Deus existe, ele não tenta provar que ele existe. Ele já começa descrevendo. Além disso, galera, é muito importante saber que nós viemos de um Criador, da mão de um Criador. Temos, fomos planejados, né? Nós temos um design inteligente muito diferente de vários cientistas que acreditam que nós viemos de forma simples. E estamos aqui dessa forma. E é muito ruim a gente colocar essa adequação, né? Do evolucionismo e o criacionismo, né? É como se fosse essa evolução teísta, né? Isso não existe, porque a evolução, ela distorce muito a Bíblia. Não tem como harmonizar essas duas ideias. Essas duas ideias não se batem. Então, quando a gente aceita essa ideia do evolucionismo, ela está contra a ideia do criacionismo, né? A lição vai falar muito sobre isso essa semana. E por fim, galera, a lição também vai falar um pouco sobre o tipo de visão que nós temos, né? Ela dá o exemplo do arco-íris. Se uma pessoa que é ateu vê um arco-íris, ela vai pensar que o arco-íris é uma coisa natural, um evento natural da natureza. Se a gente vê o arco-íris, a gente sabe que existe um Deus criador e há um simbolismo ali, né? Aquele arco-íris quer dizer que Deus não vai descobrir mais a terra, né? Pelo um dilúvio. E falando sobre o dilúvio, galera, na época de Noé também as pessoas não acreditavam que Deus existia, né? A lição vai falar, né? Que muitas pessoas não acreditam que Deus existe. E na época de Noé também as pessoas não acreditavam que Deus existia, né? Então essa lição vai falar muito sobre a importância da cosmovisão corretamente, a cosmovisão bíblica. Então, galera, esse foi o spoiler da lição. Espero que vocês tenham gostado. Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe se inscreve com um amigo seu. Veja os outros resumos de lição que a gente fez também. Valeu, até a próxima aí. Tchau!